Mãe espirituais, seres elementais da natureza, irmãos e planetários, membros da grande cidade branca universal. Salve todos os cênios, salve todos os cênios, salve todos os cênios a passar um redor de todas as primeiras forças que dá para encontrar os vossos consensos, para todos os cênios se apreveram através da fé, a energia crítica e a precipitação. Que na chama da bem-aventurança possais ser a erração do poder, onde todos deverão alimentar e sustentar a chama da fé para que todos os cênios possam organizar a sintonia única do processo que traz a energia da transformação individual e planetária. Visualize acima de vossas cabeças um grande sol da hora que os ilumina e abençoa. A partir da vossa presença crítica, voçais buscar e sustentar a força de sabedoria e iluminação. Em nome dos vossos guias espirituais, salvo todos os cênios a passar um redor de todas as primeiras forças, parto pelo seu sopa na branca em vós. Amados, visualizem, note os vossos cabeças de uma luz que se expande em uma humanidade. A partir da sétima esfera de luz, todos os reinos busquem o poder e sejam a revelação da unidade. A partir do princípio crítico, reencontrareis o bálsamo da bem-aventurança e ali sustentareis a sintonia única do poder, onde todos deverão atingir as irradiações que, neste momento, atraem o potencial energético que ancora a força do propósito crítico e da verdadeira chama da iluminação. Em nome e novamente de todos os cênios, damos o inicial desejo de Deus sagrado, para que juntos possais professar a vossa fé através da luz do amor incondicional. Juntos oremos a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz das mentes dos homens e que a luz desce a terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorne a terra. Do centro de vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro que chamamos a raça dos homens, que se realiza o plano de amor e de luz, e fece a morte onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder, restabeleçam o plano divino sobre a terra. Amém. Por toda a eternidade. Amém. No fortalecimento da irradiação crítica daquilo que sonhos, reverenciareis a onipotência da vida, onde todos os seres deverão estar cada vez mais próximos da consolidação maior do amor incondicional, para que na chama da perfeição possais sustentar a irradiação crítica do amor incondicional. Visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade, transpassado no poder da chama violeta, para que todos os seres sejam a expressão da benevolência, do livre-arbítrio, da magnitude e da fraternidade entre os homens. Com você estaremos em alguns momentos para que possamos selar as energias de dia de luz. Amor e luz, eu sou o São Germão. Amados filhos, nesse momento de paz, que a força da paz retorne, que a luz do poder possa reavivar todas as moléculas, células e átomos de vossos corpos e as irradiações do propósito da alma. Através do mercabá da iluminação, a humanidade tem à sua disposição a sabedoria, força contida na irradiação que inspira, pilares de sustentação da força do fogo da purificação, energia que mais uma vez transcende a compreensão humana e atrai toda a força do amor incondicional e da liberdade, para que todos estejam livres das irradiações das forças do limite do ego-personalidade e todas as conotações de passado. A partir deste eclipse de 21 de agosto de 2017, todos os seres sobre a Terra verão ressurgir a irradiação do eterno agora, a luz do momento presente e o instante sagrado, a irradiação que traz a verdade à tona, para que na luz da alquimia possais professar o poder da misericórdia e ali reencontrareis toda a força que sustenta o chamado único ao vosso poder. A chama da fé vos pertence, a luz do livre-arbítrio é o caminho da unidade, a energia que reaviva os nossos corpos sutis, neste momento eleva a consciência humana para que todos os seres estejam diante do propósito, atingindo assim o verdadeiro trono da sabedoria universal, alimentados pelas irradiações de vossos corações e no processo intuitivo, revivareis as sintonias de transformação individual para que todos possam continuar cada vez mais próximos com a chama da verdade. Na unidade do Espírito, fortalecereis o vínculo com a vossa essência. Na conotação de vossa sabedoria, percebereis a importância do discernimento, luz necessária nesses momentos de escolhas, transformações plausíveis a todos aqueles que ouvem o chamado do poder e manifestam a chama crítica do respeito mútuo na fé, libertando grilhões passados e concebendo a irradiação que iguala e hermana todos os seres que mais uma vez são a expressão viva do amor incondicional, para que possam assim protagonizar neste novo tempo o início de uma nova terra, de uma nova humanidade, de uma nova reavaliação de valores, na integridade e no caráter, no respeito mútuo e através de novos ideais, através da nossa visualização criativa e formas pensamento, sustentaremos as sintonias da transformação e manifestaremos através do vosso corpo tridimensional encarnado a energia que traz à tona a luz, a força que permanece através da energia maior do consentimento da presença eu sou, a força do discernimento que eleva a energia humana, sintonia única que traz a transparência e radiação da fé, que moldura as irradiações maiores de amor incondicional, força determinante que irmana todos os reinos encarnados, a potencializar em um chamado da própria alma, assim fortalecendo as irradiações maiores do caminho da iluminação. Iluminação é palavra de ordem nesses momentos de mudanças, através do eclipse de 21 de agosto de 2017, a humanidade tem um novo início, uma nova terra, um novo ideal. É a energia do jardim de Éden sobre a terra, a sustentação de todos os templos de luz que retornam, a luz do poder divino que traz a sabedoria, a força do respeito mútuo que enaltece a fé, o poder coesivo dos universos sustenta as energias da iluminação, o poder crítico da equação humana que mais uma vez se consolida na equação crítica, onde livres dos limites da vossa própria vida, deveréis estar cada vez mais conscientes e abertos a protagonizarem as irradiações do processo da vossa verdadeira irradiação da mente ampla e vasta, que mais uma vez alcança todas as novas dimensões, além da quinta dimensão, atingindo o campo da perfeição. Que possais entender que, através da força do grande teto dos universos em expansão, existem várias hostes celestiais auxiliando o planeta, e outras mais ainda dispostas a servir esses momentos de mudanças e novas escolhas. É chegado o momento da humanidade ancorar paz, transcender as energias do limite do passado e compreender que a irradiação daquilo que ocorreu não é mais necessário nesse novo tempo. O que é mais importante é que possais estares cada vez mais centrados na chama da vossa fé, alicerçados na bem-aventurança, reconhecendo o poder da vossa própria chama de iluminação. E ali permanecereis cada vez mais próximos da paz, reconhecereis a graça e o milagre, manifestareis a sabedoria e a âncora deste novo tempo, iluminareis todas as energias que sustentam a irradiação crítica do amor, e manifestareis a vossa consciência em ação. E a consciência humana deverá passar por várias mudanças para que possas atingir a consciência crística. A consciência crística individualizada para o plano espiritual seria muito mais fácil trazer o prana, o éter, a força do sustento através da intervenção divina no próximo eclipse, do dia 21 de agosto de 2017, numa única forma, numa única matrix que possa impulsionar as energias da força da grande massa humana através do inconsciente coletivo para que pudesse vibrar oitavas acima na expansão da consciência. Porém, decidimos que deveríamos utilizar seres humanos e corpos conscientes como vós neste momento aqui presentes para que pudessemos atuar através das energias da iluminação. Pois é mais importante ter a consciência da graça através da energia da personificação da alma que mais uma vez aceita os prenúncios maiores da disposição em servir à irradiação da chamatrina e à conclamação deste novo ciclo do que simplesmente atuar através de um grande balão de luz através de todas as energias conscientes e inconscientes sobre toda a raça humana. Para nós, membros da grandeidade branco universal e para todos os tronos de Deus e todas as energias de toda a grande hoste celeste, serafins, querubins e elohims e todas as energias da força de todos os celestiais e todas as irradiações das egrégoras de todas as divindades, é muito mais importante e valioso ter discípulos conscientes que trazem à tona o verdadeiro bastão da transformação. A luz do poder do três vezes três, a sintonia que retorna no sagrado e traz a consagração de todas as energias que potencializam a sintonia da abertura do caminho, a luz de todas as egrégoras que fortalecem o princípio dos portais, energias grandiosas que sustentam a irradiação da vida, luz do poder que reconhece através da fé a âncora deste novo ciclo através da luz do discernimento. A sabedoria vos pertence, a chama da paz é o caminho, a luz do poder protagoniza a chama que neste momento reverbera a sintonia única do poder maior da iluminação, que possais então estar desdiante do vosso Santo Sacrário e no poder da vossa chama trina, modificareis vossas frequências, alterando vossas vibrações e atingindo a luz da vossa própria paz e sabedoria. A vossa responsabilidade daqui até o eclipse, bem como por todos os momentos de vossas encarnações, rumo à vossa eternidade, à vossa evolução e ascensão, é simplesmente carregar a chama, sustentar a força do fogo, o fogo da purificação, o fogo do perdão, o fogo da misericórdia, o fogo da manifestação, o fogo da manifestação da paz, o fogo da manifestação da sabedoria, o fogo da manifestação do discernimento, o fogo da manifestação do livre-arbítrio, o fogo da manifestação do respeito mútuo através da fé, onde alicerçados nas energias que protagonizam a irradiação, que se rende rumo ao poder supremo da força crítica de Deus Pai e Mãe, devereis revelar a força da onipotência na vossa outra face, a luz do vosso Cristo vivo que renasce, a chama da vossa consciência crítica que redifica, a luz do caminho que mostra a misericórdia, a chama do amor compassivo que impera, a chama da luz que sustenta, energia que reconhece o amor incondicional, força do amor incondicional que liberta todos os reinos passados, para que assim possais sustentar as energias máximas deste novo tempo de mudanças e evolução. todos os seres neste momento têm a mesma oportunidade de atingirem o poder máximo da força da paz e do discernimento, da consagração e do poder, do propósito, do ritmo, da concentração e da própria fé. Saberis que caminhastes muito para que pudesseis estar hoje aqui, e na minha colocação, quero neste momento abordar vossas vidas passadas na Atlântida, na Lemúria, nas energias de todos os continentes, das civilizações passadas, que trouxeram o poder, de toda a geometria sagrada, a forma, para que na luz do poder crístico da paz, pudesseis continuar desreconhecendo as grandes transformações, e a grandes transformações, mestras, deste único tempo de mudanças. Na elevação da consciência, vereis que todos os reinos sustentam novos ideais, e na chama da vossa fé, reslumbrareis as irradiações do vosso coração, enaltecendo o compromisso com a luz, potencializareis a chama da vossa verdade. Que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento. Em nome do poder e da bênção de todos os seres, se ativamos os cháteres das mãos, para que possais abençoar e curar o poder daquilo que sois, reverenciar a unipotência da vossa sabedoria que retorna no sagrado. Que possais colocar a vossa mão direto para os vossos corações, e a mão esquerda acima da vossa mão direita. Em nome do poder e da bênção de todos os seres, se ativamos a vossa sagrada chamatriz nos vossos corações, na presença do Pai, Filho e Espírito Santo. Para que no potencial da fé e do livre-arbítrio, na unipotência do amor indivisível e na sabedoria, possais buscar o equilíbrio necessário, para que na chama da determinação do caminho da iluminação, a humanidade como um todo reverencia o poder do Pai, Filho e Espírito Santo em si, e possa fazer valer as leis da verdade, do processo intuitivo e da transformação, da transmutação do limite dor, medo, sofrimento, e do ego humano, e que as irradiações que neste momento professam a fé, alicercem as novas energias e horizontes deste novo caminho, o princípio que é a luz e a força que renova as esperanças, sintonia de transformação, que traz a egrégora verdadeira da ostentação da iluminação individual e planetária. Visualizei todo o inconsciente coletivo da humanidade, transpassado no mercabá da unidade, da sabedoria e da força máxima do discernimento, luz do poder que traz o amor incondicional, chama da paz que sustenta a força da fé, iluminação que irmana todos os reinos a se igualarem no caminho da transformação, individualmente e planetariamente, para que todos os reinos, sem exceção, mineral, vegetal, animal e ominal, professem a fé e vislumbrem o caminho, busquem a unidade e certifiquem-se da irradiação da transformação, e assim alimentem-se das irradiações da sabedoria ancestral e manifestem a pureza da alma, através da luz e da fé, na humildade do espírito e na integridade, e no amor incondicional que revela o vosso propósito, através da redimensão deste novo tempo, de sabedoria que sustenta a vossa abundância e plenitude, através da vossa luz e da vossa própria fé. Visualizei todo o inconsciente coletivo da humanidade, transpassado na chama dourada, para que a iluminação e sabedoria retornem, para que a força da paz conceba a sintonia do espírito, para que o potencial da iluminação transcenda a compreensão humana e manifeste a luz, para que todos os reinos sejam consagrados e abençoados, e na unidade do espírito possais manifestar a vossa liderança, neste novo ciclo, e neste novo século, neste novo tempo, e nesta nova humanidade, nesta nova terra, professando a vossa própria luz e harmonia, cada vez mais próximos da chama da reintegração de vossos novos esforços, manifestareis as sintonias que reescrevem um novo ciclo e um novo caminho, através do amor incondicional e da vossa liberdade individual e planetária. Juntos oremos a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens e que Cristo retorne a terra. Do centro de a vontade de Deus reconhecida, que o propósito cria as pequenas bondades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, se realiza o plano de amor e de luz e fecha a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Na energia do princípio, reencontrareis a unidade. Na luz do poder, atingireis a maestria. Na irradiação da ascensão, revigolareis a luz da vossa vitória. E ali reencontrareis o bálsamo da vossa paz. Reencontrareis o alicerce da vossa nova vida. Centrareis as energias do amor compassivo e a força da liberdade, na chama do discernimento e da determinação desse novo ciclo, para que todos os reinos sejam consagrados e abençoados em vós. Convosco amanhã e nos próximos dias estaremos, assim, atraindo as energias maiores das irradiações desse novo ciclo. E com a certeza do caminho único que traz o poder que transforma, manifestareis a vossa verdade na maestria e na iluminação. Amor e luz, eu sou o Metatron em vós. Amados filhos, visualizeis no alto de vossa cabeça, uma luz de volta que se expande envolvendo em toda a humanidade a partir da sétima espelha de luz, todos os reinos busquem a transmutação. Visualizar a vossa frente, o brato é uma verde da cura, dourado de uma nova consciência, o brato é a transitação e o branco da paz, para que todos os seres atingem as energias de novos ideais. Visualizeis o vossa chave frontal, o grande valor de luz e o brato é transmitindo a esse lago sagrado, a toda a vizinhança, a toda a cidade de Mount Shasta, a todos os Estados Unidos, o Pai da Terra, o vosso universo, todos os universos em expressão crítica na luz. Visualizeis o vossa chave frontal, a cada um de vós aqui presentes, a todos aqueles concebitais, a todos aqueles que não têm um leito, a todos os ventos físicos, mentais, espirituais e astrais, que todas as suas sejam transitorais no alto da luz, para todos os seres pobres, o rato é a mais alma incondicional, a energia que se rende diante do propósito da fé e ilumina o poder maior do reconhecimento único da transformação. Amados filhos, agradecemos mais uma vez por terem desatendido o chamado de estados fisicamente neste local sagrado, neste dia de luz, e na força que contemporiza com a irradiação do compartilhar da vossa essência, que possais buscar na vossa alma e na vossa mente a energia que traz a sabedoria, luz do poder que acende um novo caminho e radiação da fé que sustenta novos ideais, luz da misericórdia que engrandece o coração humano para que todos se transformem nas energias críticas através da força da unidade, na revelação da vitória e na maestria de todos os seres sobre a Terra. Juntos oremos a grande invocação em prol da vitória de toda a humanidade neste momento de transformação na preparação do eclipse de 2017. Do ponto de luz na mente de Deus que flua a luz das mentes dos homens e que a luz desce a Terra. Do ponto de amor no coração de Deus que flua o amor aos corações dos homens que Cristo retorna a Terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens que se realiza o plano de amor e de luz e fecha a porta sem fim contra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a Terra. Hoje, o porto da eternidade. Amém. Que a força da paz renasça, que a luz do poder divino retorne e que nos sagrado todos os dirigentes e movimentais do Brasil, o berço do novo milênio e de vossa bem amada Mãe Terra possam redespertar para este novo ciclo. Na energia do respeito múltiplo e da fé, no livre arbítrio e na energia de ação que traz o processo do discernimento e determina a verdadeira manifestação da iluminação. Amados filhos, agradecemos mais uma vez que elas sejam especializadas e que na chama do vosso propósito possais reencontrar o caminho da vossa iluminação. Amor e luz, eu sou o São Jair. Então vamos irradiar amor ao Medicina e Lei, que a todos os seres aqui presentes, ao Poder Supremo de Deus, a todos os seres, gratidão eterna, ao Poder de Deus, por todas as bênçãos recebidas. Convido a todos que quiserem compartilhar e orar conosco.